Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de sangue Diz-se a Deus espelho como ator, vai estrelar, iluminando toda essa cidade, como um céu de ilusão Seu rito silencia do som, não Às vezes, você anda por aí, brinca-se e pegar, sonha pra dormir E quase sim eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu esquecer de mim Anoiteceu, olhe pro céu e vejo como é bom Ver as pelas lá e subiu, espero que você volte Anoiteceu, olhe pro céu e vejo como é bom Ter as teus mais furidão Espero você voltar Pra sem cor Pra sem cor Valeu